A água que aqui está veio de muito longe. Já atravessou mais de 4 albufeiras e percorreu 60 quilómetros. Chegou-nos até aqui do maior lago artificial da Europa. Mas para chegar aos clientes da IDI, esta água tem ainda que ser elevada. Tem que ser bombeada numa estrutura que está aqui ao nosso lado, cujos custos têm um peso muito significativo no fornecimento desta água. É para alimentar estes equipamentos que aqui está, atrás de mim, instalada, a maior central fotovoltaica flutuante do país. Tem 1 megawatt, mas muito provavelmente vai perder este título de maior muito brevemente, como provavelmente vamos aprender ao longo desta manhã. Eu vou agora fazer uma breve apresentação. Muito bem, então como o Sr. Secretário de Estado referiu, de facto há aqui um tema, um grande tema que tem aparecido nas notícias, tem a ver com o leilão que está agora anunciado para setembro, as condições serão anunciadas em setembro, e convém explicar neste momento inicial que, de facto, a IDI não vai estar envolvida nesse processo. Como bem ficou explicado pelo Sr. Secretário de Estado, nós temos um plano de água muito grande em Alqueva, mas esse plano de água não é gerido pela IDI, esse plano de água é o domínio público-hídrico e, portanto, tem que ser licenciado. E será isso que o leilão, as condições do leilão que o Sr. Secretário de Estado acabou de apresentar fará. Referia, então, que o plano de água é o domínio público-hídrico e, portanto, tem que ser licenciado pelas entidades competentes. A IDI, enquanto entidade gestora da barragem e da concessão para regadio e para produção de energia, pode dar alguns conselhos, nomeadamente, aquele que gostava de deixar aqui claro, é que estas aplicações de grandes estruturas flutuantes devem ser compatibilizadas com as outras utilizações do plano de água. E aqui neste slide o que vemos é exatamente uma marcação aqui do entorno da barragem, de um conjunto de infraestruturas como unidades de alojamento, ancoradores para barcos, zonas de lazer como uma praia fluvial, a praia fluvial da Alqueva, que vai ser inaugurada muito em breve, e ainda a navegação, que não é suficiente, não é? Temos aqui muitas embarcações, inclusive empresas de marítimo-motorísticas, em operação nesta zona e, portanto, querem continuar com certeza a executar a sua atividade. E assinalei ali algumas localizações possíveis, que se calhar só estas duas que aqui estão assinaladas seriam suficientes para a potência que o Sr. Secretário de Estado referiu, mas haverá muitas, muitas outras que é possível prever neste plano de água imenso, que tem entre 15 e 25 mil hectares de água, portanto há com certeza muito espaço para colocar isto, colocar estas estruturas sem pôr em causa nenhuma das outras utilizações. Mas Alqueva é muito mais do que só a barragem de Alqueva, só do que o lago de Alqueva. Alqueva inclui dezenas de planos de água, como este que aqui estamos. Temos dezenas de planos de água e temos centenas de locais de consumo, quase mais de 200 locais de consumo elétrico. Há muitas estruturas de monitorização, de regulação e também estruturas de produção, como as mini-hídricas, que utilizamos para recuperar energia, e ainda as grandes consumidoras, as estações elevatórias. É graças a esta imagem que aqui veem, a estação elevatória dos Alamos, que podemos ter água aqui no reservatório de Cuba Este. Mas esta infraestrutura gasta muita eletricidade. Esta em concreto, e neste mês de julho, a fatura serão cerca de um milhão e meio de euros só nesta instalação. É por causa deste peso, muito significativo, que a IDIA, cedo, começou a apostar na questão fotovoltaica. Há uns anos atrás, quando ainda existiam algumas tarifas garantidas, os feed-interrogues com as unidades de pequena produção, fizemos algumas, fizemos uma na sede em 2015, depois fizemos algumas também junto às estações elevatórias, que tinham algumas áreas disponíveis nas suas proximidades, e instalámos quatro unidades como esta que aqui vê, de 250 kW, mas depois tivemos que ir à procura de localizações alternativas, por vezes há sítios que não têm, efetivamente, espaço disponível. Foi por isso que em 2017 fomos pioneiros na instalação de uma unidade flutuante em Portugal, esta da Cegonha, que é uma unidade desligada da rede, portanto, off-grid, mas que com uma particularidade muito interessante, é que custou, o investimento necessário para a sua construção foi exatamente o mesmo do que a ligação à rede. Uma vantagem é que este sistema não tem qualquer fatura mensal, e, portanto, é rentável desde o primeiro momento. Mais recentemente, estamos a utilizar a legislação do autoconsumo, e é nesse regime que queremos estar mais dependentes, portanto, instalar centrais para autoconsumo, como esta na Laje, num terreno onde também, em uma situação quase excepcional, de facto havia aqui um terreno muito interessante, perto desta estação elevatória, onde pudemos instalar uma central em terra de 1 megawatt com seguidores de um eixo, e aqui, em Cuba Este, onde estamos, onde, de facto, não havia qualquer outro espaço, senão o plano de água para instalar esta central. Um dado muito interessante é perceber se isto efetivamente funciona. Será que conseguimos efetivamente poupar, depois, a preparar esta apresentação ontem, fui consultar os dados desta estação, portanto, estamos a ver aqui este gráfico, os dados desta estação, e o que vemos é que aqui são quatro linhas, a linha encarnada é a linha de energia consumida da rede, e vemos que durante a noite, só naturalmente houve energia consumida da rede, até temos ali um pico à uma da manhã, que deve ter sido algum agricultor que abriu o hidrante, a sua infraestrutura de rega àquela hora, e, portanto, houve uma bomba que arrancou e gastou ali mais energia, mas depois, com o nascer do dia, vemos a curva amarela de uma produção de um dia quase perfeito, sinusoidal, com muito poucas interrupções. E vemos que durante o dia 7, portanto, antes de ontem, durante o dia, o consumo de energia da rede foi zero. Portanto, assim que a produção, a partir das 8 da manhã até às 18 da tarde, a produção foi zero. E, nesse momento, foi praticamente a energia toda auto-abastecida e foi ainda exportada uma parte da energia para a rede, que é a curva verde que aqui vem. E, portanto, no dia 7, os dados deste dia, de facto, mostram bem que conseguimos evitar por completo as horas de ponta, que são muito penalizadoras nas nossas faturas, conseguimos evitar por completo, conseguimos ainda gerar até uma receita adicional, com a venda destes descendentes no mercado. O projeto fotovoltaico que a EDIA tem para o curto prazo passa pela instalação de centrais fotovoltaicas flutuantes, como esta que aqui vemos, mas a uma escala muito maior. temos a ambição de instalar, junto das estações elevatórias da rede primária, cerca de 55 megawatts de potência de produção junto a estas estações, e faremo-lo com um concurso internacional com pré-qualificação. Portanto, estará completamente aberto a todos os operadores do mercado. sabemos que o queremos fazer colando-nos ao momento do leilão, exatamente para beneficiar de um momento em que a concorrência estiver mais viva e, portanto, tentando conquistar as melhores propostas possíveis, mas ainda não sabemos exatamente qual será o modelo de contratação que vamos fazer. Estamos a estudar as alternativas entre um modelo puro ESCO de empresa de serviços energéticos, portanto, o investidor ser remunerado pela poupança que alcança, ser um contrato de compra de energia, um PPA, ou uma estrutura típica de compra da construção, de aquisição da construção, o EPC, o Engineering Procurement and Construction, com um diferimento dos pagamentos. É isto que estamos ainda a estudar, qual será o modelo, portanto, passará com certeza por estes conceitos que acabei de referir ou, eventualmente, um híbrido entre eles. Mas, a mensagem que queríamos deixar aqui é que estamos a utilizar este dia e este webinar como momento de reflexão, de consulta ao mercado para perceber que operadores existem, que tecnologias é que estão disponíveis e que alternativas existem também para encontrar forma de viabilizar este tipo de investimentos. Esta era a minha apresentação. é a minha apresentação. É a minha apresentação. A CIDADE NO BRASIL